Música Vem Nique Isso aí pô Tira Agora vem Nique Vem Vamos Luka Vamos, vamos Menezes Vamos Menezes Agora raspa Vamos Neymar Vai Neymar Neymar tem que estar ligado nessa bola Faz isso filho Tá bom Dá Sem falta Isso Ganhou, dá o passe Vamos Nique Vamos Nique Vamos Nique Pressiona Boa Nicolás Tá bom Agora Neymar Aí Dá o passe aí Dá o passe No gol Nique Vai dar o chutão Agora vai tirando Vai tirando aqui Neymar Tira aqui Neymar Isso vamos Menezes Sai o outro zagueiro Calma Neymar Boa Chega Menezes Isso pô Vamos Nique Aí você Isso pô Agora Neymar Agora domina e faz Agora domina e faz Agora Luka Bate Nique Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Divide Divide que vai dar o chutão combina ali Escreve que é Vamos Nique Vamo Nique Sério Vamos Nique Vem Nique Isso pô Vamo FS Isso, agora Domina a bola, Ney Passou, aí, passou, Ney Vamos, Nicolás Vem, Neymar, até o final, porra Vamos, dá o passo Isso, Luca Agora, dá Vamos, Neymar, vai passar Vai, Neymar Vai, porra Dá pra tentar o Nicolás, né Vai, Nicolás Bate É Nicolás Nicolás Não, professor Ei Vamos, Neymar, faz a área, moleque Vamos, Nicolás Aí, Nicolás Aí, pressiona Pressiona Bate no gol, Raphinha Isso, aí, vai, Neymar Faz É Parou Garou Garou Parou 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 Rafa! Felipe! Vem! Vamo, Neymar! Vamo, vamo, Caio! Que beleza, Bruno! Vai, Rafa! Vai! Vai, Felipe! Tem que disputar! Tem que disputar! Rafa! Rafa! Vai! Vamo! 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 Vem, nesse meio, porra! Vai, vai, Cabelo! Vai! Vai! Vai, Cabelo! Aí domina, Rapinha! Vai, você! Fecha o meio, Bruno. Fecha o meio. Vamos, Menezes! Fecha o meio, Menezes! O meio! Aí, Menezes, aí! Vem, dá a vida aqui, Bruno! Vamos, agora, sem falta. Vamos, Bruno, vai! Vai você, vai dentro do gol! Ei! Vai, 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 dá o passo, tá? Tá! Calma. Calma, vem, dá o passo! Dá o passo! Vem, Bruno, vem! Vamos, Nicole! É isso, porra! Ei, empurrou! Agora, Nicole! Vamos, Nicole! Vamos, Nicole! Ei, ei! É nosso, é nosso! Vem, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Nicole! Vamos! Vamos! Vamos, Nicole! A bola pra caralho, é dificuldade Vem, vem, vem 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 Aperta, pula Aperta, pula Vai, cabelo, segura, dá-me Dá o cabelo Vamos, dá aqui, dá aqui Vamos, cabeleira Para o Dilibre Ei, ei Aí, faz, faz Agora Isso, vem, vem Isso, vamos, vamos Dá aqui, agora É nossa, é nossa Agora, dá Vamos, Gabriel, dá Isso, agora, Nicolás Vamos, dá Vamos, cabelo Aí, Nicolás Pressiona Tá na área Ei, ei, ei Aqui, solta Para de arrumar Aqui, solta Vamos, cabelo Vamos, cabelo Vai de cá Vai, Nicolás Vai, Nicolás Vai, vai Vai, vai Agora, dá aqui, solta o Felipe Solta o Felipe Só tem o Alcorizar Sem falta Mas ele vai andar para trás Aí Boa, Davi Vem, vai passar Isso, vai, vai, vai Pressiona, pressiona Aí, vai embora Pressiona ele Agora, vai, vai, vai É nossa, é nossa Beleza, agora, Nicolás Agora, faz, Felipe Vai Define Isso, isso Boa Ei, ei, Gabriel 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 Deixa lá Sem falta, sem falta Sem falta Aí, ganhou Sem falta Isso, bora Dá, dá um passo Só dá um passo Tem que dar Isso, dá mais uma Dá um passo, dá um passo Da agora, dá o Felipe De novo Vamos, bola Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, carcaroso Vem, carcaroso Ei, mas ele errou Agora, dá o Felipe Dá, dá Isso, vai Felipe Vai passar Mais uma, Nicolás Não, dá lá Dá Gol Agora, agora, agora Só meter diagonal Mete a bola Mete Vai dar mais uma, Felipe Vai lá Vai lá Agora, ele ia passar Dentro da área Vai, vai, Luca Vai 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 É É É nosso É nosso Agora, vai passar Agora Só dá o passo, menino Só dá o passo Vem, vem, vem Vem, vem Isso, agora Vem, vem Vem Tira, tira! Tira, tira!